Olá, o TV Campus Entrevista está no ar. No dia 9 de outubro acontece o lançamento da revista Bang Literário. Para falar sobre o lançamento e um pouco mais sobre a revista, eu recebo no programa de hoje os acadêmicos do curso de produção editorial aqui da UFSM, Inari Jardani Fraton e Fábio Brust. Seja bem-vindo, Inari. Obrigada. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Bom, Inari, como surgiu a ideia para criar a revista e de quem partiu essa iniciativa? Então, a gente queria fazer alguma coisa diferente dentro do curso e não existia nada na cidade parecido. Então, a gente pensou, já que não tem essa valorização dos novos autores, vamos criar alguma coisa para que a gente possa dar esse espaço para eles. E assim surgiu a ideia. Foi eu, ele e mais um colega nosso do mesmo curso que a gente teve a ideia principal, a ideia inicial. E daí a gente acabou convidando outras pessoas, vamos começar a juntar. E daí a gente acabou juntando um grupo de 17 pessoas. Hoje são 15, mas ainda é um grupo grande. 14. Isso. É, 14. E qual foi o objetivo de vocês ao criar a revista? O nosso objetivo é dar valor mesmo aos novos autores, porque a gente sabe que é muito difícil publicar coisas desse tipo no Brasil. E como a gente tem um exemplo dele como autor, que ele já não tem muita facilidade para isso nesse campo do Brasil, a gente pensou, ah, já que não existe isso, vamos, quem sabe, dar esse espaço que a gente acha que é tão carente no Brasil, né? E a gente acabou pensando mais nisso, dar espaço para os novos autores, já que eles não conseguiriam se publicar sozinhos. Falando um pouco mais sobre as pessoas que auxiliaram vocês na construção dessa revista, como que os professores lá da Facus auxiliaram vocês e de que forma foi feita essa parceria? Foi de uma maneira mais indireta, né? Porque a Ela Editorial, que foi a editora que nós criamos, foi criada fora do curso. Então, foi uma iniciativa partindo diretamente dos alunos, mas que, de certa maneira, os professores ajudaram. Afinal de contas, sempre foram eles que nos passaram diversos conteúdos e conhecimentos para propiciar esse lançamento dessa revista. Então, não dá para dizer que são coisas totalmente separadas, mas, de certa maneira, foi criado fora da universidade, mas por causa da universidade, né? Fábio, quer dizer, você poderia falar um pouco mais sobre a importância da Bang para motivar novos autores e pode falar da sua experiência como autor também? É, é que o que acontece no Brasil é que, muitas vezes, os novos autores não têm muita facilidade para publicar. As editoras estão mais interessadas em publicar autores que sejam conhecidos do público ou que já tenham uma divulgação maior, né? Então, quem é novo autor sofre um pouco, pena, para conseguir encontrar o seu lugar no mercado. E foi com essa proposta que surgiu essa revista, que essa aqui é a primeira edição, né? A segunda edição do Bang Literário, ela surgiu com a ideia de propagar textos de novos autores, de dar difusão, dar visibilidade para esses novos autores que, de outra maneira, provavelmente não conseguiriam se inserir no mercado. Como que se faz para conseguir uma publicação, um texto na Bang Literário? Então, a princípio, até agora, a gente fez três edições. A terceira vai ser lançada na quinta. Até agora, então, ela foi semestral. A gente começou ano passado, então, a gente, a cada semestre, a gente abre uma seleção, abre um edital com regulamento, como qualquer outro concurso literário. E a gente acaba recebendo bastante texto para fazer essa avaliação, essa seleção. E daí passam por todos esses processos de seleção igual a uma antologia, digamos, de um livro normal. A gente recebe, então, esses textos, tem uma equipe de avaliação que faz a avaliação cega. É, por sinal, na terceira edição, a gente recebeu textos de 90 autores, né? Isso, é bastante coisa. Então, a gente tem uma equipe que faz cada etapa. Daí a gente acaba fazendo essa avaliação cega, ninguém conhece os autores. A gente faz tudo sem nome para não ter, não ser, não tendenciar para o lado de alguém. E daí a gente acaba fazendo a seleção, a revisão, a preparação de texto. E agora a gente tem essa questão das ilustrações também. Daí, para mandar para a gente, a gente acaba tendo esse período de recebimento de textos. Mas é tudo pela nossa página, é facebook.com.br. E a gente recebe tudo por lá, ou pelo nosso e-mail, que é eleditorial.gmail.com. Mas isso a gente tenta divulgar o máximo possível, por cartazes. Então, a gente acaba fazendo um período para o pessoal mandar e a gente poder receber esses textos e continuar o processo. Fábio, novamente aproveitando a experiência como autor, há muita dificuldade de abrir esses espaços para novos autores aqui no Brasil? Ah, é aquela questão de quem já é conhecido, por exemplo, que editora não iria querer publicar Paulo Coelho, por exemplo. Agora, por outro lado, que editora eu gostaria de publicar eu? Ninguém me conhece, pelo menos não a princípio, né? Então, é a ideia mesmo do Bang, que é a revista, de dar visibilidade para esses autores. Porque é muito difícil chegar nas editoras e dizer, olha aqui o meu original, olha aqui o meu conto, olha aqui a minha crônica, o que quer que seja. Porque eles, muitas vezes, recebem muitos, muitos originais cada vez. E é dificílimo ler tudo. Até na minha cabeça, quando eu era apenas autor, eu pensava, como que eles não conseguem ler? Mas hoje, como editor, eu olho os próprios 90 autores que mandaram textos, né? A gente penou para conseguir ler tudo, há tempo. E querendo ou não, eles acabam pegando mais autores que já são mais conhecidos, né? Como ele disse. Então, é uma questão de se inserir no mercado. Só que acaba que eles pegam os autores mais conhecidos e acabam não dando oportunidade para o pessoal ser conhecido, né? Então, esse é que é o difícil. E sobre o lançamento, como que vão ser esses eventos que vocês estão organizando? Tá, então, o primeiro lançamento vai ser amanhã, na Livraria Atena. Que é um lançamento oficial, né? Isso, que a gente quis fazer duas etapas. Um mais intimista, mais com os autores, com os professores do nosso curso. Quem mais se interessa mesmo por, ah, vai lá conversar com a gente. E um que vai ser no Macondo, na quinta-feira. Amanhã começa às 17 horas, na Livraria Atena. Qual é a rua ali? É na 24 horas. É na Pasqualini. Isso, Alberto Pasqualini. Isso. Ali na Livraria Atena, mas acho que o pessoal conhece, né? E na quinta-feira vai ser no Macondo, a partir das 23 horas. Daí vai ser uma festinha, como uma banda que a gente contratou mesmo. Vai ter venda de bangs. Nos dois momentos vai ter venda das revistas. Qual é a periodicidade da bang? Como é que vocês fizeram esse... Como a gente definiu? Isso e isso definiu. É, que assim, como é tudo o dinheiro nosso, a gente acabou... Ah, de quanto em quanto tempo a gente consegue conseguir esse dinheiro? E daí, na primeira vez foi semestral, como eu estava dizendo. As três primeiras foram semestrais. Mas daí, como é um processo mais difícil de tu conseguir dinheiro, porque tu tem que vender uma para poder pagar a outra, no nosso caso, né? Que a gente não tem dinheiro. A gente está pensando em mudar ela para anual, mas não é nada certo ainda. Mas a princípio é semestral mais por essa questão. Tipo, dá tempo de fazer a seleção, dá tempo de fazer as ilustrações, dá tempo de conseguir o dinheiro e poder pagar a gráfica, né? É, com certeza em breve, na nossa página, a gente vai abrir o edital de novo para recebimento de textos. Então, para conseguir mandar o seu texto, é só dar uma olhada lá na nossa página, que é facebook.com.br.el.editorial. Tá ok. Gostaria de agradecer, Nária, a tua presença aqui no TV Campus Entrevista. Tu também, Fábio. Obrigado. Desejar um bom lançamento para vocês nos dois dias. Obrigada. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho